Vai! É aqui, desligou uma hora. Ok. O que é que vai aqui? Ei, mas não vai até ele. Ei, mas você quer que a minha vida. A gente vai embora, né? Ei, ele é uma hora de me. E aí ele é minha hora. Ele é uma hora de me. E aqui eu não quero ver Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.